Então, meu nome é Vicencio Brandão Iauanauá e eu moro aqui na aldeia Iauarani e é isso que eu trabalho no artesanato. Através dele que eu recebo o dinheiro, é desse que me sustenta a minha família, através dos meus artesanatos que eu faço, é isso daqui. Então, pessoal, esse aqui é um pouco do artesanato que ela produz aqui dentro com a família dela, os artesanatos com miçanga, os curipes, então isso mostra e expressa um pouco da cultura Iauá, daqui das artesãs da aldeia Iauarani.